Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá aí as escolas, tudo parado, né, continuam fechados, o governador nosso falou que vai ser até 31 de, 30 de abril e aí ele vai avaliar, né, se tá, se continua ou não continua, vamos ver como é que vai ficar isso aí, né, porque o negócio tá esquisito, né, então, eu hoje tô, ontem, né, desculpem todos vocês do meu canal, desculpem, desculpem, né, gostou desse seu like, né, compartilha, por favor, e faça comentários, porque eu fiquei sábado e domingo sem gravar os vídeos, né, e aí no sábado eu tive que sair e no, e no, no domingo, né, ontem eu fiz também, junto com vocês também, orações pelo Brasil, né, então eu tava muito concentrada pra poder ajudar, né, aí o que eu, o que eu posso dentro das minhas orações pela proteção nossa daqui do Brasil e do planeta, né, não sou egoísta, é o ser humano que tá precisando agora todos nós, orarmos juntos pra gente reverter essa situação que tá acontecendo no nosso planeta. Então, eu hoje tô bastante feliz porque eu estou indo trabalhar, né, tem um cliente meu que ele é policial aposentado e ele falou, não, venha, venha, faço só por mês a casa dele, venha sim. Então eu tô indo, logicamente, com a minha as luvas, né, tomando as precauções pra entrar na casa dele, né, ele não está em casa, mas é, a gente tem que se prevenir. Então eu não preciso manter, né, a distância, né, aqui fala seis pés, né, dele, né, porque ele não está em casa. Então tá aqui Newton, continuando vazio, né, vazio, todo mundo na sua casa. Lá do meu lado direito, lá, é o quartel dos bombeiros lá, rodei a câmera um pouquinho pra vocês verem, o quartel dos bombeiros daqui da minha área, né, onde eu vivo em Newton, todas as suas cidades aqui são três colônias, tem o seu, seu bombeiro. Então, estamos todos, é, cumprindo aí, né, o que tem que cumprir, né, então, é, os essenciais, né, tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo suas coisas e as coisas que não são, que eles chamam essencial, né, estão trabalhando dentro de casa. Então, os essenciais, né, que somos nós, os autônomos, que eu também sou, né, nós temos que trabalhar, porque a situação tá, tá complicando e a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, nessa parte, pelo menos, nos ajudaram. Então, os brasileirinhos aí que trabalham, né, como o Bolsonaro até outro dia falou, cortando grama, pintando, fazendo as coisas aí, né, é, né, que não, 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 não tá aí em aglomeração, né, é, tem que trabalhar. Então, a gente tá...